Seu meu Deus. Ué? Eu gosto assim. Deixa eu clarear aqui pra... Ai, gente, quem foi que tava com saudade de joia? Gosto assim. Eu gosto assim, ó. Ó, delícia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Peraí, gente. Então, gente, chegamos. Chegamos mesmo. Eu tava com saudade de joia. Ah, cadê joia, né? Eu tava com fome mesmo. É, então, ó. Carninha de porco, gente. Quem gosta de carninha de porco assada? Asinha, calabresa. E pimenta. Pimenta também. Mas gosta assim. Gosta assim. Olha que saladinha gostosa. Quem gosta de salada aí? Sextou, né? Então vamos jogar de um jogo. Sextou. Eita, meu Deus. Eu ia agradecer a Deus que Deus nunca deixe faltar em nossa mesa. Uma mesa de mais ninguém. Uma mesa de mais ninguém, né, mamãe? É. Olha, gente. Ai. Ui. Ai, tá quente. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Só moinho aqui, ó. Com limão. Pimenta malagueita com limão. É. Botei só um pouquinho de feijãozinho, ó. Uhum. Eita, a poeira subiu. Não dói mesmo. Tá rendo só um pingo de feijão com arroz que eu botei aqui. Não quero encher o prato de feijão, não. Eu quero comer essa carne deliciosa. É. Vou dizer, arroz, feijão, paga-breça e racinha, ó. Racinha de pranço. De rango, ó. Quem gosta? É. Mas gostam sim. Carninha. Olha, quem gosta, na hora da manhã é corta. Deixa eu ver como é que tá essa carne aqui, gente. Bora lá ver. Mas gosta sim. Olha o cabelo do... Depois aqui. Cabelo? Bota aqui no moinho aqui, ó. Olha, esqueci de cacauro e faca, né não? Hum? Hum. Esqueci. Hum. Muito bom. Muito gostosinho. E o coraçãozinho mais do Brasil. Cari. Up. Muito bem. Hum. Hum. Amor. É. Hum. Fácil, mãe. Muito bem. Muito bem. Hum. Hum. É uma delícia. Hum. Agradecer a Deus que nunca deixou faltar, né, Fio? E, mãe, pode amê-la mais ninguém mesmo. E, mãe? Dá pra amê-la aqui. Mas gostar sim. Hum. 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 Calma aí, mamô. Ai. Eu vou fazer logo a sua passagem. É. Sejou. Hum. 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 Carne assada é tudo... Gente, carne assada é muito gostoso. Testou, né? Testou. Mas gostou sim. Meu filho, você se vira aí no instinto? Ué. Se vira no instinto é mesmo. Vai se virar no instinto aí? Hum. Eita, que carninha de porco gostosa, menina. Hum. Hum. Essa carne de porco é fresca. Comprada hoje. Vou ter matado o porco. A carne. De qualquer garoto. Hum. 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 Obrigado, senhor. Mas já vai... Não vai ficar mais ninguém. Não vai ficar mais ninguém. Não vai ficar mais ninguém. Tchau. É, gente. Eu tenho que virar no instinto aqui, ó. É. Hum. Bota aqui. Hum. Olha. O que eu gosto. Hum. Olha o fácil. Mas gostou sim. Hum. Vou botar mais pra cá pra não esfriar. Com o meu ventilador. Ah, gente. Eu gosto é assim, ó. É. Ó. Pimentinha. Ó. Hum. Tá quente. Tá quente mesmo. Vou... Vou... É aí, ó. Pimenta malagueto com de novo. Hum. Nossa. Hum. 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 Tá quente de água na boca, gente. É. Mas gostou sim. Fazer logo a sua passagem. É. Ai. Hum. Quem não gosta de comer, não pode fazer nada, né? Já sei. Se você não gosta de assistir o vídeo, pra que faz perfil no aplicativo? Só pra tá criticando os outros. Hum. Quando você critica, eu como. E que Deus te abençoe também. Que Jesus te abençoe, viu? Hum. 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 Como é, meu irmão? Mas gostou sim. Hum. Hum. Eu não gosto da passagem. É. É. Estou aí. Paga a multa. Paga a multa? Hum. Hum. Hoje eu fico pra carne, né? Graças a Deus. É. Meu Deus. Obrigado. Minha crise tá cheia de carne. Graças a Deus. Amém. Bom. É. Mas gostou sim. Onde foi feriado? Mas eu não... Hum. Hum. Minha receita final. Não come a carne. Não come a carne, não. Já? Gente, vou comer carne. Mas gostou sim. Hum. Hum. Amostradinho. É. Vou fazer logo a sua passagem. Hum. Hum. Vou beber até coisa, viu? É assim mesmo. Hum. Gente, o moito tá gostoso, gente. Hum. Moito. Menina. Mais rapaz. Comendo uma sapeca de carne, né? Assada. É. Nem faz. Mais rapaz. Então, isso aqui é sapeca. Não é churrasco, não é sapeca de carne. Não é sapeca de carne. Hum. Chica de mim, né? Hum. Tá azeite, viu o moito? Hum. 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 Mas gostou sim, hein? Hum. Eu tava com toda com saudade de você, porque você não apareceu no vídeo ontem. É. Ele já tava... Eu tava pensando... De mim mesmo. Ele tava dormindo, gente. É. Ele quando acordou embora, mas já não vai gravar vídeo, não. Eu digo, oxe, eu já gravei, já postei. Oxe, demais. Hum. Gente... Gente... Comprei carne hoje de... 15,99. Carne de porco tava de... Carne de porco? Um quilo. Mamãe tá pra um quilo pra comer separado, tá no carne, não sei. Eu? Hum. Hum. Não diga, não sei. Um quilo de peito de... Um quilo de peito de... 16,99 reais. Por que eu vou comprar a compra aí no... Não sei. Você tem coxa mesmo. Coxa sobre coxa, tá de 13 reais. É fresca, sabe? Não é aquela que fica no frizz lá o ano todo, não. Hum... 16,99. Um quilo de calabresa. Não, foi 17,99. 18 reais o quilo. Aqui. Tem lugar que vem de 25. Hum-hum. O quilo da ravinha, acho que foi 19 reais também. Pois é, gente. Aí eu tive... Desbagar pra comprar fora. Hum... Hum... O quilo da racha é gostosa mesmo, tá? Tá. Eu vou dar mil pra vocês. Pra amanhã. Tô. Eu vou dar dez pra vocês. Com mil. Quer dizer, você dá mil pra eles... É. E segue pra mim. Hum-hum. Mas tá bom, obrigado. Hum-hum. O João tá fazendo de fome, viu? É. E eu também. Hum. Hum... Muito obrigado, senhor. Hum-hum. Mas pra ficar assim. Gente, olha essa peca gostosa, viu? Delícia. Hum-hum. Essa peca de carne, não é? É. Hum. Hum. Hum-hum. 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 Abra a boca aí. É. 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 É porque... É porque tem de bem. É porque tem de bem. É porque é boca. Gente, eu compro carne pra passar um mês. Mais de um mês. Eu comprei no mês passado, né? Eu fui. Por que se a gente tem que comer? Eu não comprei peixe. Mas tem na geladeira. Mas e ainda tem peixe cozido na geladeira, viu? Tem? Oxe sim. É aquele peixe, gente. Cavalinho. Vai gostar sim. Hum, não tem nada, né? Oi, mãe. Quer não? Quer ver? Hum! O homem, não sei. Não sou bem. Nossa, mãe, aqui é pimenta. Cuidado. Olha, tá isso, ó. Tá rendimento isso aqui, ó. Esqueci. Não botei tempero na pimenta, não. Ah, não. Eu machuquei e botei limão. É. Mas eu não falo assim. Vou rolar. Olha aí. Eu tava falando do seu de queijo. Eu ia comprar uma carne pra fazer um molho, né? Porque eu não tinha pimenta em casa. Eu tava no lugar. Aí a moça falou assim, rapaz, ela encatou uma pimenta. Porque mais pimenta malaguita, não chega os pés. Já tá comendo e não tá assistindo nada. Eu? E aí ele falou assim, você não vai tá comendo, não. Aí ele falou, pena que eu vou buscar umas duas. Aí ele pegou, foi buscar essa pimenta. É. Ela é desse tamanho. Ela é uma pimenta roxa. Depois, quando ela fica madura, ela fica vermelhinha. Ela é verde, quando madurece, fica vermelha. Não tá vindo não, mãe? Vou ver. Olha o tamanho. Hum. Ai, ai. Essa aqui tá ainda bem. Pode não. Você viu, gente? Tá, mãe? Conta aí. Mas pode estar assim. Aí, gente. Tá certo, né? E eu com medo de comer essa pimenta. Aí ele pegou, foi buscar essa pimenta. A esposa dele ficou cá, né? E ele foi lá buscar. Porque ele tem pé de pimenta malagueta. Acho que tem quatro tipos de pé de pimenta eles têm lá, né? Aí a mãe esposa dele falou que disse que ele não tinha pimenta pra arder. Diz que ela pegou, acho que foi uma muda, uma semente que ela comendo. Aí disse que ele comeu. Diz que ele bebe com coisa piscando, porque como é pimenta, né? Diz que arde, que não aguente. Diz que agora ele achou pra comer. Aí eu, tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim. Rapaz, quando chega lá, eu vou. Eu trouxe um tanto e dei a outra menina lá, né? Também, parece pra mim, tá? Aí eu falei assim. Quando eu cheguei em casa, eu vou fazer o molho. Ei. Eita, gente. Acho que foi pro oi mesmo. Olha lá, ó. Toma, Pri. Olha lá, ó. Foi ele mesmo, ó. Não tô com fome. Tem uma seguida bem linda aqui, ó. Não, a gente sente bem a porta. Tá vendo, gente? Aí eu falei assim. Rapaz, quando eu cheguei em casa, eu... Não fazia um conflito com o outro. Eu vou fazer o molho dado pra fazer um teste, porque isso é ruim. Isso é arra de meio. Aí eu peguei, né? Cozei cinco ovo. Aí eu falei, mas você quer? Eu lhe quero, porque ele acordou tarde, eu não sou tarde. Foi. Nas quatro horas já acordou. Eu montei. Eu deixei ele do mesmo. Hoje que você acordou, você tá vendo isso aí. Uhum. Aí... É. Aí tá bom. Vamos fazer assim. Eu peguei muito pra casa, né? Vou ver se eu vá conversar uma vez e depois. Vou experimentar se comer com o fiado de mim. Oxe, você não vai aguentar comer não, minha irmã. Você botou a primeira vez pra fazer o molho, você não aguenta. Eu digo, tá bom. Aí eu trouxe o fompinho só. O que ele me deu, eu dava dois molhos. Hummm. Aí já comendo. E eu? Hum. Mechou pimentel, não ficava o mesmo, viu? Aí tá bom, eu trouxe essa pimenta. Eu peguei um monte de pimenta, fiz o molho. Vamos ver agora se essa pimenta é verdade mesmo. É, valeu mesmo. Não foi, mãe? É, é. E eu fazendo o molho e pensando, meu Deus, essa pimenta vai queimar minha língua? É, é isso daqui que a gente tá comendo. Eu já fiz um molho. Gostei um alho. Enquanto isso, o ovo tá cozinhando. Esquentei o feijão, aquele feijão com bastante ovo que eu cozinhei. Porque ainda vou postar no outro canal, nem postei ainda. Mas cuidado pra não inscriver esse vídeo. É. Então por causa de vídeo aí tem que juntar tudo, gente. Editar pra postar. E tem que remédio também, porque tem a coisa no fundo do vídeo. Aí eu peguei, fiz o molho. Peguei uma cebola, né? Uma cebola pequena. Cortei bem miudinha, machuquei junto, junto. Só não botei limão, porque eu não gosto de comer limão com ovo, não. Aí tá bom. Uma cebola pequena, você vai deixar a carne, meu irmão. Vai levar até mesmo. Papai. Aí tá bom, peguei. O ovo cozinhou. Fica lá. E se ademiu. Tá bom, gente. Bota um pouquinho de pimenta aqui. Ó. Ai, meu Deus. Aí antes do ovo cozinhar, eu botei o feijão no prato. E... Botei farinha de escasqueuzão. É. Aí eu peguei um pouco. E vai agafando bem. Farinha, mãe. E do feijão. Aí eu peguei escasqueuzão. Vai pegar um pouquinho da pimenta. E botei logo um pouquinho logo do feijão, né? Pra ver. Pra não estragar meu ovo. Quando eu boto essa pimenta em cima, ó. Oxe. Eu botei isso. Mas eu tô vendo lá, derrtei aqui. Não é normal, que nem as outras pimentas. Hum. Hum. Pimenta pra gente arder pra nós. Meu Deus do céu, sei lá. É sim mesmo. Hein? Nós estamos comendo pimenta. Com uma pimenta pequena. Essa peca de pimenta. Hum. Eu já fiz um moio, gente. Ficou no rio, na beira do rio. Peixe assado. Piau, né? Aí a gente ia pescar. Levava o sal e a farinha. E água pra beber. Às vezes bebia até a água do rio mesmo. Aí. Quando chegava, tinha um lugar. Lá, tem um sítio. Lá, perto onde a gente ia. Tinha mesmo um de pé de pimenta. A gente roubava o pé de pimenta, né? Roubava a pimenta. Catava escondida. Porque o dono não dava, não. Não deixava catar, não. Nunca tava a pimenta escondida. Gente, a gente catou. Almoxou de pimenta. Nesse dia, eu vi meus ouvidos doerro. Eita, pimenta da gota. A metade do peixe é boa, viu? Catada do pezinho, você faz o molhinho. Não, não. Hum. Que cena que é, hein? Hum. Não é carne, não? Eu sei carne. É, né? Olha só. Hum. Então, amanhã. Olha só. Hum, começando. Ô. Olha pra mim, sim, rapaz. Eita, manhã. Até se acabar, viu? Não, como até se acabar, viu? Mas gostazinho. Fazendo o que tá pra passar, viu? É. Ai, gente. É pra viajar. Aqui, amiga, não tem? Gente, o João gosta de passear, viu? Meu filho gosta de passear. Hum, hum. É eu, é Deus, o Espírito Santo com a gente, no piano, eu e meu filho. Ah, tá que bom. Tem coisa melhor. O que a gente fazia ali, ninguém sabe. O que a gente compra ali, ninguém sabe. Hum, hum. Onde a gente passar, ninguém sabe. É bom demais. Tem coisa boa, não. De que isso, não, né? Hum, hum. Aí, eu fui comprar carne. Eu recebi um presente de minha sobrinha. É. Foi na média. Do dia das mães. Hum, hum. Aí, eu comprei duas camisetas pra mim, que eu gosto de camiseta. Se eu gosta de camiseta, eu vesti. Ó, gente, não vai ficar de olho no meu osso novo, não, viu? Bom. Ok. O pessoal lá que derrubou aquele osso meu. Hum, hum. Mastiga, amor. Tô mastigando, amor. Hum. Ai, meu Deus. Eu quis comer assim hoje, nessa sapeca gostosa, né? Sim. Hum. Vocês vão enjoar, Jô, agora, falando isso. Vou. Hum, não, não pode falar uma besteira. Mas, você tá assim. Mô, filha, eu estou falando, Fri. Eu estou falando, amor, pra vocês. Então, mãe. É. Fri. Pai. Deixa aí, deixa eu abrir o meu. Delícia. Hum. Aí, a gente ia pro Rio. Fascava. Pegar o principal pra fazer... Um foco pra fazer brava passar. É. Pial, né? Com fato, com tudo. Não tirar fato, não. Hum, é coisa gostosa, viu? Meu Deus do céu. Uma farinha redonda, assim. Hum, hum. Às vezes, pegar um... Levar um prato, às vezes, né? Botar um pouquinho de água assim, misturava assim. Eita, a gente comia pra se acabar. Gente do céu, depois eu ia beber água. Minha barriga ficava polata. Hum, hum. Eu acho que é por isso que eu sou forte, assim, né? Tanta farinha. Porque, de primeira, ninguém come assim, negócio de arroz, não. Uma farinha. É, foi de vaguiminho. Nossa, topi. Mas gostou, sim. Hum, hum. A gente tem que pimenta gostando. Um limão. É. É. A gente pegar e apurrar mesmo, num sítio do outro. E, às vezes, nem carco de coco a gente levava. Porque tem uns pés de coco, né? Aí, às vezes, cortava aquele coco ali, que tem a marada dentro, fazia o molho ali mesmo. É. Tirar um prato de pó, fazer um machucador. Hum, mas gostar sim. Hum, hum. Fazer logo só passar, hein? É. Um geluço. Um geluço mesmo. Eita, papai do céu. Que seu? Graças a Deus. Olha, gente, o couro não come. Amém. Esse é bem, você não passa ninguém. O couro tá até com aquele, mas é não. Esse saquinho incha dentro da barriga da gente, sabe por quê? Um dia, um couro, quer dizer, de vez em quando eu como, né? Não vou dizer a você que eu não como. Vocês vão ver eu comendo aí. Mas, como eu tô com a barriga cheia já, ela deixou um desse dentro da água. Ficou dessa grossura assim, ó. Ó. É. Eita, sua mãe gostou. Mas gostou sim. Meu Deus. Tá focante? Aí, quando bota na água aqui, fica dessa grossura assim, ó. Acho que, por dentro da gente também, quando a gente bebe água, hein? Encha lá por dentro. Vamos comer mais umazinha dessa, né? Oxe, pode comer, meu filho. Gente, eu gosto de asinhas, viu? E essas frescas que eu compro, nossa. Bom demais. Um filho aqui, acho que é 21 reais. Uhum. É, como é o nome? Gelada. Hum. Gente, eu botei um lápis. Olha o lápis, dá um... A sambaceira da gente, gente. A gente, a sambaceira não fica bonito, não. É. Mas gostava sim. É, cariaco. Se quiser, silute. Silute? É. Como é? Hum, hum. Como é? Tá bom aí, mãe, direitinho. Hum. Como é? Gostar sim. Se quiser, gostar ao luxe mesmo. Fazer logo o sapassado. É. E um documento. Documento? É. Ah, é que bota assim, né? Viu? Hum. 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 a pimenta como diz que arde ó, não botei nem tempero dentro, gostei mais, mas gostei a gente vai ver se a gente cansa viu? ah, não esqueci, amei, graças a Deus, não tem também que amar ninguém isso, muito bem, regrinha da arco-íris bota as carnes no lugar, né? eu compro assim, compro carne, vasinha, coxa sobre coxa calabresa, como é o nome? como é o nome daquele negócio de botar cachorro quente? calabresa, calabresa, calabresa calabresa, calabresa mas tá assim um feliz final de semana para vocês, meu vídeo de hoje é esse eu tenho que dar um jeito de responder vocês aí quando eu respondi, estou para todo vídeo respondendo obrigado pelo carinho de vocês obrigado por que vocês estão chegando obrigado por que vocês estão assistindo a propaganda obrigado por que vocês estão indo lá no outro canal de hoje para amanhã eu coloco outro vídeo lá no outro canal do do feijão, né? do feijão ossada tchau tchau fica com Deus até o próximo vídeo mas pode estar assim tchau gente tchau gente